Sou um humilde operário da Vinha do Senhor. Essas foram as primeiras palavras do cardeal Joseph Ratzinger após ser eleito Papa de número 265 da Igreja Católica em 2005 no conclave que se seguiu após a morte de São João Paulo II. Papa Bento XVI esteve à frente da Igreja durante sete anos e dez meses. Proferiu 348 catequeses, escreveu três encíclicas e 67 cartas apostólicas. Além disso, foi o autor de quatro exortações apostólicas. O ano de 2013 marcou para sempre a história de Bento XVI, bem como de toda a Igreja. No dia 11 de fevereiro, o Santo Padre anunceu sua renúncia ao pontificado, justificada pela avançada idade, decisão inédita em quase 600 anos de história na Igreja. No final daquele mês, no dia 28, Bento XVI deixou o Palácio Apostólico do Vaticano e passou a ser então Papa Emérito. Lá viveu uma vida de contemplação, retiro e oração. Sua emeritude durou aproximadamente dez anos. Neste tempo, o Papa Francisco fez visitas constantes ao seu antecessor por ocasião de festividades ou consistórios com novos cardeais. O tempo em que disse, agora é a altura de eu preparar a minha viagem, de fazer o meu discurso com Deus, a tal verdade que ele procurava, de fugir até aos laços que o lançaram para que reentrasse como protagonista no meio da Igreja, que ele não queria mais ser, isso era o papel já do outro, e ele permaneceu fiel a tudo isso. E depois, para Dídeo, mas diz sobretudo uma coisa muito importante. Importante na Igreja não é simplesmente aquilo que a gente faz, é aquilo que a gente crê, aquilo que a gente entrevê, mas o deixar-se guiar por Deus, que é ele que guia a Igreja. Em seu pontificado, o Papa Emérito agiu como determinação contra a chaga dos abusos cometidos por membros da Igreja. Um tema doloroso a respeito do qual, desde os tempos de prefeito da doutrina da fé, tomou decisões importantes, como mudanças no grau de punição aos abusadores e no modo de proceder nas investigações. Bendo XVI canonizou 44 santos em 10 cerimônias no Vaticano. O Papa Alemão nomeou 90 cardeais, convocou cinco sínodos dos bispos, um ano paulino, um ano sacerdotal e um ano da fé. Ao todo, o Santo Padre realizou 24 viagens internacionais e 30 visitas em solo italiano. O Santo Padre participou ao todo de três Jornadas Mundiais da Juventude.